o perigo, o diabo mora nos detalhes. Tem um dado momento em que um general despreza, fala mal, se não me engano, do general-chefe do exército. Outro fala até de família, critica a família, faz mensagens jocosas, mensagens que são, de certa forma, desmoralizantes, especialmente quando você está lidando num meio que tem hierarquia. A informação que eu tive é que isso causou um barulho enorme dentro das Forças Armadas. Eles ficaram indignados por serem tratados de forma desrespeitosa, como seria ser um grupelho. Esse grupo é um grupo de quinta categoria. Essa operação é tão interessante que, assim, no primeiro momento, você falou na operação, o general, coronel preso e tal. depois, eu sei que sou advogado de vários senadores e tenho deputados, eu recebi vários telefonemas de senadores e deputados, a preocupação deles já não era o exército, a preocupação deles já era o Valdemar. Quer dizer, a prisão do Valdemar virou de cabeça para baixo, porque o momento no Brasil é muito rico. O Lula tomou café da manhã hoje com o Lira, com o Lira, não sei o que conversar, evidentemente, mas eu tenho certeza do seguinte, de ontem, dessa semana agora, o grupo do Lira já perdeu dois partidos, pelo que eu li no jornal. Eu estou no Rio de Janeiro, a partir de depois de falar com você aqui, o meu negócio é carnaval, mas pelo que eu li no jornal. E a prisão do Valdemar, que foi mantida depois da audiência de custódia, ela vai desestabilizar. Eu recebi o telefonema de três senadores importantes, dois deles de direita, dizendo, Cacai, se essa que o Valdemar vai sair, eu falei, olha, se ele fez o que fez, no contexto, que não é assim, ele está preso pelas armas e pelo ouro, mas acontece que dentro do partido que ele dirige, foi encontrado um documento que tem que ser investigado. Eu não vou dar a origem àquele documento, que me parece até que o advogado falou, que ele é que entregou, porque o ex-presidente Bolsonaro queria ler. Quem fez aquele documento? Que é um documento que fala no pós-golpe. Ou seja, é tudo muito grave. Eu sei que pediram a cassação do partido, eu, em princípio, acho isso de extrema gravidade, eu acho que nós não podemos perder, não pode haver exagero, entendeu? Se você nesse momento parte para... Já estou dizendo, quer dizer, que existe um bolsonarismo que não adianta você conversar com ele. ele absolutamente não vê a realidade, ele acha que isso é golpe, que isso é uma ação, que na verdade... Porque essas pessoas são pessoas que queriam o golpe. Então eles não acham que é crime, eles não acham que é nada errado em preparar um golpe. As pessoas queriam que o exército estivesse nas ruas. Daí a importância desse processo, daí a importância de você ter 16 militares de alta patente sendo investigado, sendo que dois deles são presos. Por exemplo, o coronel que está preso lá fora, eu soube que o chefe do exército, não sei se do exército ou o chefe dele, pelo menos, já comunicou à Polícia Federal que já o recolheu a um determinado local lá nos Estados Unidos, ele já está sob custódia, em respeito à decisão do ministro Alexandre, é assim que tem que ser, é assim que funciona a democracia. Eles vão repatriá-lo, se não me engano, amanhã mesmo, para que eles se recolhem aqui à prisão. Cacai, a gente tem que lembrar que, no caso das Joias lá, você teve uma investigação do FBI, que foi enviado para a Polícia Federal e está sendo analisada também. Eu tenho informação, quer dizer, na verdade eu não li, mas eu converso com bastante gente de todos os lados, que essa investigação das Joias está em um ponto extremamente avançado. Eu até comentava, há um mês atrás, que achava que poderia sair alguma coisa das Joias antes mesmo, dos demais casos, a da vacina. Você tem que ver que tudo isso que começou, ou pelo menos foi o que detonou, foi na questão das vacinas. Às vezes é uma questão simples e a investigação cresce. Ao que indica, ao que parece, a investigação de hoje, quer dizer, essa que culminou na busca e apreensão de ontem, nas prisões, foram quatro prisões, ao que tudo indica, essa faz parte de um trabalho feito pela Polícia Federal que tem pelo menos três ou quatro outras vertentes. Ou seja, a situação está se afunilando. Eu acho que a de hoje de janeiro passou a ter a prioridade, na minha visão de advogado, exatamente porque ela está dentro de um contexto que tem gente presa, que tem gente julgada, que tem gente condenada. E uma coisa, Nacif, acho que eu já falei com você, as pessoas me questionam muito isso, até nas ruas, no aeroporto, Cacai. Você não acha que essa pena de 12 anos foi uma pena muito grave? Claro que é uma pena enorme. Mas a pessoa mata no Brasil e pega há oito anos. E aqui, 12 anos, ocorre que os crimes imputados têm penas mínimas, altíssimas. Então, assim, se condenavam, a pena mínima. São cinco crimes. O Bolsonaro, esse grupo dele, não vai ser processado por dano, vai ser processado pelos três crimes mais graves. Mas se você soma as penas mínimas, e eles têm que ter uma majoração, são penas que vão dar 18 anos, 22 anos de cadeia. Entendeu? Quer dizer, não tem saída. Agora, é curioso que nessa conversa, nesse comício gravado aí, o Bolsonaro já sabe, ele deixa claro o crime que estavam cometendo. E um ministro dele fala do risco que vai ser se o PT ganhar, porque ele já sabia quem da Polícia Federal, ou seja, já respeitava as pessoas que iam assumir as investigações. O Cid fala claramente, tenho quase certeza que é o Cid, que você fica vendo muita coisa, às vezes, o Cid fala claramente, se isso não der certo, ele vai ser preso. Ele assume que sabia que ia ser preso. porque, veja bem, quem resolve fazer um golpe de Estado num momento de certa estabilidade no continente, de certa estabilidade no mundo, porque você, claro, se o Trump tivesse ganhado nos Estados Unidos, nós poderíamos ter uma dificuldade muito maior de fazer esse frenamento. Essa é a realidade. Sem você ter as forças americanas, muito dificilmente acontece um golpe. Se você tem um cara desconectado do mundo, o Bolsonaro, é um homem desconectado do mundo. Ninguém o respeita. É algo incrível. Quer dizer, eu estava em Portugal uma vez, o Lula era candidato a candidato. E a Sorboni o convidou para dar lá o título de doutor honoris causa. Ele me convidou, o grupo me convidou, eu fui de Portugal para Paris. O Lula era candidato a candidato e foi recebido com honras de Estado pelo LZ, pelo presidente da França. O Bolsonaro é um homem desprezado, porque ele é desprezível. Essa é a equação. É só assim, eu digo sinceramente que a única vez que eu vi o Bolsonaro falar uma coisa que eu senti que era verdade é quando ele se define nessa gravação. Ele fala, como é que eu sou medo? É uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável. Mas agora é hora de ter muita seriedade. O ministro Alexandre tem uma coragem incrível. Nós temos que reconhecer a importância dele nesse enfrentamento, porque é o que eu falo sempre. o poder mais reacionário, patrimonialista, o poder mais difícil. Já estou louco para voltar a criticar o judiciário, mas por enquanto ainda não dá, porque por enquanto é quem está botando o pé na porta desse grupo que ousou tentar demolir o Estado de Direito.